Na aula passada, o Victor, ele trouxe para vocês a questão das operações de dados espaciais vetoriais. Hoje a gente começa com os dados espaciais que são raster, né? O que são esses? Esse daqui a gente sempre vai trazer um pouquinho para vocês, não... Espirafundo, se der errado, espirafundo, a gente rever aí os scripts. O que nós vamos fazer? Hoje a gente vai ter os comandos, construir os scripts relacionados à visualização de raster, à conversão de vetor para raster, um pouco de mosaicagem, recorte, funções para tornar que os rasters, essas matrizes, fiquem do mesmo tamanho. A gente vai extrair algumas informações, mas a gente vai se concentrar em álgebra de mapa e análise multicritério. Então, só para entender, quando a gente está trabalhando com dados vetoriais, então, o geopack, o shapefile e demais extensões, tudo que é ponto vai ser ponto, tudo que é linha é uma linha, tudo que é polígono vai ser um polígono, vai ser uma área. E ela, em geral, pode ou não ser qualitativa. Geralmente, ela é temática, carrega uma informação, carrega um banco de dados atrelado, então, a gente tem as tabelas de atributos junto com os dados vetoriais. Então, aqui um exemplo de um esquema que representa uma informação vetorial. Então, a gente tem uma área de floresta, campo e lago. É isso, ele vai ler o software, o programa que a gente está abrindo, ele vai ler essas informações onde? Onde tiver a tabela de atributos. Então, se na tabela de atributos tem um campo falando a classe e fala que isso é floresta, aquilo é água, aquilo é campo, a gente sabe que é essa informação porque carrega essa informação qualitativa. O arquivo raster, ou matricial, ou matriz, como a gente fala, ela vai carregar números, então, a gente vai ter que dizer que, por exemplo, isso que é água, ele é a classe 1. O que é campo é 2, o que é floresta é 3. Então, ele vai ler por células. Então, ele vai transformar essa informação de polígono, por exemplo, aquele exemplo anterior, que carrega as informações lá na tabela de atributos sobre essa classe temática ou não, pode ser também uma questão quantitativa, por exemplo, população. Então, vocês abriram setores sensitários, que tem população. Então, aquele limite, aquela área que é o setor sensitário, carrega a informação de quantas pessoas vivem ali. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é a vantagem, então, de trabalhar com uma matriz? Que é exatamente isso. Ou, quando a gente vai fazer as análises, o programa, ele lê como uma matriz numérica, de tantas linhas e tantas colunas. Então, uma das coisas que acontecem é transformar esse material, esse arquivo que é um vetor, que é uma linha, aquela linha diz que é um polo, ou que tem um polo, ou ainda que é uma área, a gente vai transformar isso em uma matriz numérica. Ele vai só carregar números. A gente vai precisar saber o seguinte, para esse número, a gente tem determinada classe temática. Esses números podem ter uma ordem de grandeza, um, dois, três, ou ele é a questão qualitativa, mas crescente ou decrescente. Isso são critérios que a gente adora. Como que é feito isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com uma informação, uma informação matricial, é entender que a gente trabalha com células, os tais pixels de uma imagem, que é o que a gente vai trabalhar na aula que vem, o sensoramento remoto, a gente vai entrar mais a fundo em imagem, estratégia, adar, é o pixel, é a célula. Então, a gente sabe que célula é essa. Então, quando é uma imagem, é um pixel, porque é uma célula de imagem. Mas aqui a gente está falando de células, número de colunas e número de linhas que essa matriz vai carregar. Por que a gente trabalha com rastra e não com o vetor, já que o vetor vai carregar a tabela de atributos? Porque ele vai tornar mais ágil, em vários casos, a análise. A gente consegue fazer outras análises, não apenas join ou coisas assim. É mais, um, vou falar mais robusto, porque hoje a gente tem computadores mais ágeis, mas ele, por exemplo, as análises de multicritério, as interpolações que a gente vai fazer, e mais para a maioria, acho que daqui para frente, com todas as aulas, a gente sempre vai acabar fazendo essas conversões de vetor para rastra. Então, a gente sempre tem que pensar nesse sentido. Vamos lá. Certo? Então, está aqui. Então, só para entender... Acho que... Nossa, está assim. Aqui da frente, só, por favor. Nossa, que estranho. Então, tá. Vou fingir que vocês entendem. Então, o que vai acontecer? Se a gente for pensar que essa nossa informação vetorial, a matricial, a gente sempre vai ter que... A primeira coisa que vai fazer é informar o seguinte. Qual que é o número de colunas e o número de linhas? Ou ainda, que daí é o que nós vamos fazer, qual é o tamanho dele? Que é o que a gente chama da resolução. Então, a gente sempre... Agora, na aula de hoje, vai trabalhar essa informação que é uma matriz numérica, um raster. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, tendo um vetor, é simplesmente dizer, olha, eu quero que essa informação vire uma matriz numérica e essa matriz numérica, cada célula vai ter uma extensão, uma resolução. porque é a partir disso que, tendo as coordenadas x1, x2, sei lá, y1, y2, eu tenho o quê? O número de células. A gente não precisa... Alguns softwares, quem trabalha com giz, tinha que fazer o contrário, tinha que dizer quantas linhas, quantas colunas. Agora, no R, em vários outros programas, a gente diz qual é a resolução do nosso pixel, tá? Certo? Ok? Vocês conseguiram baixar o software, não, só o material. Abram, por favor, o RStudio, tá? E abram, abram, não. Vamos lá. Construir um script. Tá? Vocês falaram que eu não tinha script, mas eu tirei da pasta para a gente trabalhar ele. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Oi? Vamos lá. Pessoal, vamos agora, aqui no R, só para... A hora que a gente plotar, vocês vão entender essas diferenças. Vamos lá. O que a gente vai usar? Um pacote específico, que é o raster, o SF, que usou na aula passada, né? E o TMAP, que usou na aula passada. Foi na aula passada. Então, a gente vai agregando um zoom, um pacote a mais. O que aconteceu também, eu tinha programado uma outra dinâmica, a gente estava com o problema da instalação dos pacotes. Então, eu só me restringi a colocar mais o R, né? E daí, depois, a gente vai conversando sobre os pacotes mais detalhados. Então, instalem o raster, o SF e o TMAP, vocês não precisam instalar, porque já está instalado. Porque vocês usaram na aula passada. Certo? Não? Não? Né? Está instalado. Então, vocês só instalam o raster, né? Pode usar, se vocês estão na estrutura aqui do PEP, ou simplesmente instala o PEP. Instalem eles e acionem a biblioteca, o pacote. Oi? É para digitar mesmo para a gente. Não, é para vocês construírem um. Eu não estou dando o script, é para vocês construírem para exatamente começar a pegar esses erros de digitação, coisas, para entender o que vocês estão fazendo. Porque é muito prático só copiar, colar o script, senão depois vocês não sabem onde estão errando. Vamos lá. Então, instalem os pacotes, acionem as bibliotecas, e entrem na pasta que vocês querem, que a gente vai trabalhar. Feito isso, a gente vai chamar um arquivo vetorial lá na pasta, aula 5, que chama uso, é um vetor chamado uso, que está aqui. Então, chame esse arquivo, ele é, a gente já, sempre, sempre, quando vocês trabalham com dados nociais, é importante recolocar o que? O sistema de projeção e o dado. Então, coloque essa referência, que é o CIRCAS, o TM, FUSO 23, CIRCAS 2000. Então, essa, o 31983. E, daí sim, ver o que, daí lembrar o que é o vetor. Tá? Então, vamos botar aqui do lado. Então, aquilo que eu comentei com vocês, ó, o vetor, ele, são polígonos aqui, né? A, cada feição é representada por um polígono de diferentes tamanhos, né? E cada polígono, cada feição dessa carrega informações. Nesse caso, esse polígono aqui, ele tem uma tabela de atributos. Tá? Né? que ele tem a informação sobre o identificador, então, qual é o número dele, isso, em geral, é automático para os lados vetoriais. A gente vai ter, nesse vetor, um atributo chamado classe, que é uma classe de uso da terra, o identificador do uso, que isso é interessante, porque sempre que a gente vai fazer, e isso é uma sugestão, uma dica para vocês, sempre que for fazer uma conversão de um vetor, que são aquelas feições, aqueles arquivos que a gente trabalhou na aula passada, para o raster, que é o que a gente vai fazer hoje, é sempre importante que essa informação temática, elas recebam um número, tá? Então, por exemplo, a agricultura, o identificador dessa classe, o ente da classe, é dois, o urbano, a área urbana, é três, uma área com vegetação ativa, é um, porque, é, ele, a grafia, né, então, o caractere, ele não é facilmente reconhecido, né, é muito melhor nessas operações trabalhar com dado numérico, tá, sempre numérico, e não, e não caractere, tá, principalmente porque o arquivo vai ser rodado, né, ele vai ser analisado por meio de números, não por uma classe. Tá tudo bem? Eu só estava perguntando, é porque se ele fala, pega o arquivo de APKG e abre e fala, mas dá para consultar quais estão dentro do APKG? Dá, não, o dentro da pasta é o tipo. Dentro do APKG? Por aqui? Não, o arquivo de APKG tem vários tipos. Tem, é, mas nesse caso só tem um, que é o nome dele. Então, mas tem como consultar quais estão dentro? Por aqui? Olha, você sabe que eu nunca consultei isso. vamos ver. Por que se tirar aqui, calma, sempre a gente tem que formar o lei. Porque ele não, ele, se tiver um, ele roda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, você roda, chama ele, ó, chama ele, e ele vai postar tudo o que tem, mas como ele tem só uma camada, ele consegue, mesmo se você não informar a camada que é, ele abre. Talvez fazendo isso, chamando ele e abre, e depois você diz qual que é a camada. Então, é ele. Eu também nunca, eu sempre meio já sei qual que eu leia. Uma boa pergunta, porque eu nunca vou ler se você já, não, né? Normalmente, eu tento navegar assim pelo PG. antes de abrir no... Deixa eu ver aqui, João. Ó, eu te vou ver aqui. Às vezes, quando você chama o arquivo, aqui tem o... escamado. Não sei. Dá? Certo? Sem que você lê na pergunta da Heloísa, né? Porque assim, todo o o GeoPEVG, ele guarda leias, diferente do shape, que a gente está acostumado, que ele sempre vai guardar que ele leia só uma camada, a camada que ele representa. O GeoPEVG, ele é multicamadas. Então, a gente sempre tem que identificar quando chama, qual é a camada. No caso, esse arquivo, eu já sei, né? Eu já vim com ele e tenho só uma camada. Então, não teve esse problema. Tá? Todo mundo conseguiu abrir esse... esse vetor. Esse vetor, ele carrega essas informações... Opa! Por que o... Essas informações, né? Cada... Então, eu posso, por exemplo, transformar aquelas feições, esse vetor, em um arquivo, em um rastro que represente as classes de uso e cobertura da terra ou ainda um a outro parâmetro que eu coloquei ali como fragilidade. Então, é essa questão. se eu for usar um mapeamento de uso e cobertura da terra, eu teria que fazer essa conversão para a Raster do ID classe. Se eu for pensar numa questão de fragilidade, que daí a gente vai chegar lá no final da aula, a gente, na hora de fazer a conversão para a Raster, indica que o campo é a fragilidade, tá? O que acontece? Na ideia que eu comentei com vocês que o vetor na feição, seja linha, polígono ou ponto, ele sempre vai ser linha, vai ser sempre polígono, vai ser sempre ponto. Quando a gente converte, a gente transforma o vetor em Raster, a gente precisa dizer algumas coisas para ele, para ele, antes de virar o Raster, antes de fazer a conversão. Então, o que a gente faz? A gente vai construir uma camada do zero, vai dizer o seguinte, olha, o que essa linha de comando fala? Eu quero um Raster, um arquivo tipo Raster, criar, um arquivo Raster, que tenha a extensão do uso. Que extensão que é essa? É isso daqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. É o X e o Y, os valores de X e Y, D. Então, aqui, essa extensão aqui, que fala qual é o X mínimo, qual é o X máximo, o Y máximo, e o Y máximo. Definir exatamente o quê? Esse retângulo. Então, a primeira coisa é que para transformar um vetor em Raster, a gente precisa, deixa eu só, colocar aqui, mudar essa informação. E eu preciso dizer o seguinte, eu preciso vir aqui, se eu quiser, eu posso fazer isso, vir aqui, copiar a extensão, mas é mais fácil falar o seguinte, olha, eu quero um Raster que tenha a mesma extensão do arquivo vetorial, então, o mesmo X mínimo, Y máximo, Y máximo, tá? Então, esse extensão é para dizer isso, então, eu vou construir um Raster, para criar um Raster com essa mesma extensão. Então, eu preciso informar qual é o sistema de projeção, né? Então, eu coloco SEG S, o nome desse novo Raster que eu estou criando, então, ele vai criar o quê? Nesse momento, ele está criando só essa camada aqui, né? Só esses limites, né? Daí, eu digo o seguinte, olha, ele tem 180 mil, não sei quanto, aqui, vai, 220 mil no X, digamos. Então, ele vai fazer exatamente, vai criar esse retângulo com, sei lá, esses valores de Y mínimo, Y máximo, por exemplo, tá? Na verdade, é o contrário, mas, então, ele só criou esse espaço em branco vazio com esses limites, tá? Daí, o próximo passo é dizer o seguinte, esse daqui, né, essa área aqui, ela vai ter, qual o sistema de projeção? Então, ela tem que estar localizada no espaço, o programa tem que entender onde que é esse local. Então, eu vou dizer qual é o sistema de projeção, que é o TN, ó, 23S, o CIRGAS 2000, que é naquela, na primeira, na segunda aula, o Victor mostrou para vocês, aquela primeira, segunda aula é fundamental para ir para frente, né? Então, vocês conseguem buscar daquela forma ou quando a gente usa muito, já decora qual que é as características, né, que a gente tem que colocar ou busca, ou, né, abre o pregiz, abre o outro programa para ver, ou mesmo puxa pelo sistema. Então, eu digo qual que é o sistema de projeção, então, ele já está o que? Localizado no espaço. Porque eu sei que ele está dentro desse fuso 23, o sistema de projeção é o TN, e o TN, então, ele vai fazer essas correções pelo, silvias 2000. Feito isso, a segunda etapa vai dizer o seguinte, qual é o tamanho da minha célula? Então, a resolução desse arquivo é basicamente isso, resolução do arquivo uso RAS, 30, tá? Então, quer dizer o seguinte, que esses quadrados, esse quadro do lado da cada célula tem 30 metros por 30 metros, ou seja, 900 metros quadrados. Ah, mas como que eu sei que é método? Eu estou falando que é método. Por que que é método? Hã? Porque é a unidade do centro. Exatamente. Se fosse grau, lote long, eu ia ter que colocar a resolução em radianos, ou grau, se fosse um tamanho maior, tá? Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado de saber, lembrar qual é o sistema de projeção para a gente colocar a resolução, tá? Ele sempre vai ser, a unidade de medida sempre vai seguir falando. eu vou colocar aqui a pedra de linhas que a gente dá continuidade que o pedaço não está aparecendo. Tá. Aqui. O que eu deixei ali? Então, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que está na apresentação. Tá? Vamos lá. Então, tá aqui. É isso, né? A gente fez a resolução de 30 metros que vai definir que é em função do CRS. Daí, a gente vai chamar o comando para fazer o quê? As informações do vetor uso vão para o meu arquivo uso RAS que eu acabei de criar aqui em cima, que tem a resolução de 30 metros, sistema de projeção TN, fuso 23, sigas, 2000. Qual que é o campo? Daí, eu vou dizer qual que é o campo que eu quero. Então, eu estou falando que é esse fragilidade. Como que eu sei qual que é o campo? Eu vou lá no fio, uso, e eu vejo qual o campo que a gente vai trabalhar. Tá? É esse daqui, a gente já está preparando para no final da aula fazer a análise de multicritério e por isso esse campo. Certo? Feito isso, por conta dessa resolução ser 30, vai demorar um pouco. Tá? Então, rodem, fique à vontade para rodar. Demora um pouquinho, mas ele vai rodar. Tá? Certo? Enquanto roda, eu vou continuar a exercer e depois a gente faz o novo final. Certo? Então, a gente criou aqui esse aqui. Então, parabéns, todo mundo, já sabe transformar o arquivo vetorial em raster. Essa é a primeira etapa para trabalhar com raster. Angela, eu acho legal lembrar o pessoal, já que o pessoal está escrevendo script, eu acho que, às vezes, o pessoal não prestou atenção que, quando a gente escreve STCRS, é para trabalhar com a projeção de vetor. no pacote raster, no pacote raster, é só CRS. Depende do tipo de arquivo que vocês estão trabalhando. A gente está em uma interface de vetor e raster, então a gente sempre tem que trabalhar com a linguagem que cada pacote faz. Então, por exemplo, se a gente fosse usar o vetor em um pacote antigo, que é o SP, ia ter que ser outros comandos, então a gente sempre tem que tomar esse cuidado. então é bem lembrado do que o Vitor falou. Então, para orar, só basta o CRS para o sistema de projeção. Tá? Certo? Deu certo? Todo mundo? Deu certo? Não, ainda não, mas eu sigo qualquer coisa. Eu não tinha colocado o clássico. Ah, tá. Bem forte. Eu acho que agora dá pra. Tá? É... Mas não foi. Certo? Vamos fazer o exercício pra vocês. reforçar, eu vou tirando as dúvidas em relação às pessoas que vão ter. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Primeiro, a gente tem que tomar sempre esse cuidado na conversão. Então, a gente tem três arquivos lá que são geopackage que vocês vão converter em vetor. Tá? Ó, lembrando o seguinte que então, convertam os vetores pedológico, uso 1989 DLINE 1 uso 2009 DLINE 1 que é geopackage também, tá? Centro de CRS é o TM23S 52000 e a resolução de 30. Para os dois de uso a resolução é 90 e sobreponho nessa visualização que daí a gente vai tirando as dúvidas do pessoal. É não, mas é geopackage. Tá? É que a gente, esse ano a gente trocou outra geopackage. Eu vou trocar aqui. Onde que está? Vocês, para vocês abrirem lembrem de usar o que? O comando tiro. está aí dentro da aqui, está aqui dentro. Então, aqui vocês pegam o 2098 esse é o 2009 e tem ao pedológico. Façam essa conversão que daí a gente vai ver como as pessoas estão com essa dúvida. Porque, né? Rapidinho. A questão do raster, a vantagem é que a gente consegue fazer, ah, um chapter de mapa, somar um mapa com o outro e... só que é um pouco da desvantagem que às vezes é pesado. Dependendo do tamanho. Então, o que a gente vai utilizar agora é uma imagem S3. Ela é uma imagem. Então, ela vai ter uns pixels. Então, cada pixel vai trazer uma informação que, quando é o raster, ela lê tudo que ele vai fazer para visualização é se o pixel é de dois... se a resolução radiométrica é de uma imagem. Ah, o que é que está? Aí você tem que fazer um pouco mais sem uso. De uma imagem é oito bits. Significa que o número vai variar de zero a duzentos e cinquenta e cinco. Então, esse bit é o quê? É dois elevado a... Esse número, esse é oito bits, é dois elevado a oito. Se for... uma imagem que for dez bits, é dois elevado a dez. Significa o quê? Que o intervalo de valores que cada célula vai carregar é dentro desse... De zero a duzentos e cinquenta e cinco, quando for oito bits. Então, esse é o valor que cada célula pode carregar. E daí, quando a gente faz a visualização vazão, de full, ele vai pôr numa escala de cinza. E é isso que a gente vai ver nas imagens SRTM, que elas são imagens de radar. E a gente vai trabalhar com calma na outra aula com outros... não apenas a visualização ou comandos básicos, mas outras formas de trabalhar com o RASER com o potencial que ele tem. Esse SRTM porque a gente consegue derivar informação de altimetria, derividade, orientação de vertente e assim por diante. Então, essas imagens SRTM, a gente pode baixar diretamente da NASA e ela tem as informações ali ou pelo topodata que é do INC. Existe um comando dentro do pacote RASTER que é o GETDATA, que vai pegar especificamente a SRTM. Se vocês colocarem isso, vocês conseguem baixar. Não façam, porque demora. Então, eu já baixei para vocês, já está lá na pastinha as imagens que a gente vai fazer, senão vai demorar. vai travar, vai cair conexão, demora. Então, não faça, já está lá na pasta. Mas, caso vocês precisem, vocês podem usar esse comando falando qual a longitude e a latitude que vocês querem. Se for no Brasil, lembra que sempre é negativo. Então, no hemisfério sul, depende do parâmetro, a direita à esquerda do grêmio íntimo. Então, vamos lá. Nós já obtemos essas imagens. Então, se vocês terem o dir lá na no R estúdio, vocês vão ver que já tem duas imagens. Então, a gente vai, é exatamente o que vocês fizeram, se vocês fizeram ou não, o que a gente vai trabalhar. A gente vai chamar, agora, uma imagem rácea. O que vocês fizeram foi o quê? De um vetor transformar em raça. Agora, a gente pegou uma imagem rácea, uma imagem de radar, e vai usar ali. Então, como que eu vou incorporar um rácea? É o comando rácea. Então, rácea, entre parênteses, o nome do arquivo, entre parênteses, dentro de aspas, o nome do arquivo e a extensão dele. Usem essas duas, 23S465ZN, que é, esse ZN é um código que a gente pega, esse eu peguei do topodata, que é para a altimetria. Peguem essas duas, informem que o sistema de projeção, nesse caso, vai ser coordenadas geográficas e o fuso, o fuso não, o dado, WGS84, que é o padrão, que são essas informações, esse sistema de coordenadas, esse sistema de projeção e o dado, que vem da imagem SRT. Então, sempre que a gente trouxe ao rácea, a gente sempre tem que informar qual que é o CRS. Inclusive, dessa forma, do mais proje, mais proje, igual a o outro, não é tão, não é tão funcional usar o número. A gente consegue usar, aquela numeração do código EPSG, principalmente quando é vetor. No rácea, ele já não é tão funcional assim, a não ser que, em algum momento, lá na frente, resolvam fazer alguma mudança, uma adaptação no pacote. depois, depois, se vocês quiserem plotar, o comando plot normal, a gente ainda está no plot, e falando qual que é o tamanho, o... dos eixos, o tamanho da célula, dos eixos, que vão falar do X e do Y. tá? Então, faça essa plotagem. Sempre que a gente quer adicionar uma outra informação, coloca a informação que é verdadeira para adicionar. Certo? Então, vamos lá. Esse aqui, bem grande, tá? Isso é apenas trazer a informação. Opa! Tá? Tá aqui. Então, aquele... Certo? Oi? Então, vai ser mais ou menos isso que vai abrir para vocês. Tá? aqui embaixo. Então, o que aconteceu? O que eu fiz aqui? A gente chamou duas cenas que... Por quê? A gente vai fazer um mapa, por exemplo, de altimetria do ABC Paulista. Tá? Já estou informando para vocês. Infelizmente, uma única cena da SRPM não é o suficiente. Ela vai na sobrepô... Vai bem nessa faixa aqui de união das duas cenas. Por isso que a gente chamou as duas. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? Ó, essa é uma cena e essa é outra. Essa é 28 e essa é 26. Tá? Então, o que a gente... Qual que é o próximo passo? Vamos abrir o shape dos municípios do ABC informando qual é o sistema de projeção. E eu vou colocar aqui. Clote no ABC do B do B do F só para vocês verem aqui. Por isso que a gente pegou o duas cenas. Certo? Então, só para vocês verem que ele faz essa sobrepôs de posição. Ele está distorcendo porque eu estou dando um zoom na janela. Mas são as duas cenas e a região do ABC está bem nessa transição entre as duas cenas. Para a gente usar, o que a gente precisa fazer? Eu vou ter que trabalhar cada cena separada? então a gente passa por um processo chamado de mosaicagem. A gente vai juntar essas duas cenas para ficar uma só. Tá? Como que a gente faz isso? É simples, né? É um comando chamado mosaicagem. Tá? Se vocês... Eu vou até mostrar aqui um comando. Se vocês pegarem esse comando do mosaico e juntar as duas imagens, as duas imagens. As duas igual. Vai dar problema. É isso que eu estava comentando para vocês no início da aula. Vai dar problema. Então, o que a gente precisa fazer? Já que eu sei, a gente sabe, para cada cena, a região metropolitana, não é a região metropolitana, não, o ABC, paulista, ele pega um trecho e a gente vai cortar. Então, ó, eu só vou fazer de novo o plot. Porque eu não sei que eu tenho para vocês. que eu tenho de novo. Não, ele não está na transição que está ficando boa. Então, eu não vou precisar usar toda essa imagem, tá, pessoal? Eu vou usar só um trecho. O que eu vou fazer? Eu vou usar um comando chamado crop, que é cortar. Dizendo o seguinte, olha, dessa imagem aqui, eu só vou querer um trecho que sobrepõe com esse meu arquivo. Tá? ou melhor, eu quero que essa imagem seja cortada na extensão desse arquivo, tá? Que é a região do ABC paulista. Então, o que a gente vai fazer? Dizem aqui para o programa. Então, a gente vai dizer o seguinte, eu quero, a gente vai usar o crop. O que é o crop? Eu tenho um arquivo, eu vou dizer o seguinte, ao invés de usar todo, todo ele, eu vou usar só esse pedaço aqui. Então, eu preciso dizer, corte esse arquivo na extensão desse daqui. Que extensão é essa? É o X mínimo, X máximo, Y mínimo, Y máximo do arquivo. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Vai pegar e a primeira cena a gente corta para o município do ABC, segunda cena a gente corta para o município do ABC. Tá? E daí, a gente coloca só para ver como que ficou. Certo? Tá? Então, se naquela situação anterior, a gente tinha todo um... Só para vocês verem aqui, antes de cortar. Veja que a gente tinha toda essa área. Toda essa área aqui, a gente não vai usar. A gente vai calcular, vai calcular não, vai trabalhar o arquivo de altimetria só para essa região. Então, esse comando CROB vai cortar na extensão desse arquivo. tá? Então, o resultado disso, só para vocês verem, né? Foi esse. Tá? Então, ele cortou naquela cena que é a 26 para o trecho do ABC Paulista. Quando eu faço o zoom, ele dá uma deslocadinha, mas ele está certinho, tá? Certo? Façam as duas cenas. Conseguiram fazer o corte? A gente abre o corte. A gente abre o corte. A gente abre o corte. Tá? Então, vocês chamaram, a gente chama o arquivo que já existe, a gente já baixou, informa qual o sistema de projeção, aqui é para plotar, se vocês quiserem visualizar, e depois a gente vai abrir um arquivo vetorial que a gente chama de máscara. Quer dizer o quê? Dentro desse espaço que está delimitado por esse vetor, eu quero corte. Tá? Então, a gente está fazendo isso. A gente chamou o arquivo, informa sempre. Isso, essa é a rotina que vocês vão ter sempre que fazer. Seja vetor ou raster, tem que informar qual que é o CRS. Se for vetor ST, underline CRS, se for raster, só o CRS, o vitor bem lembrou, e o seguinte, quando é raster, tem que escrever todo o erro, fazer a descrição por extenso. É o mais proje e assim por diante. Quando é vetor, vocês podem colocar um código EPSG. EPSG. ou às vezes ele envertece. Tá? Feito isso, cortou os dois, visualizem só para vocês verem quem cortou ou não. Não é? Só para completar. Certo? Todo mundo conseguiu cortar? Se não, eu vou já passar para o próximo e daí a gente não vai tirar as coisas. Se alguém não conseguiu, eu estou aqui para ajudar, tá? Não, eu só vou mostrar o restante aqui e o próximo comando é o seguinte, eu vou usar o comando Mosaic, chamar esses dois arquivos que a gente acabou de cortar e vai ser a média. Quer dizer que quando ele for juntar um pelo outro usando o quê? o sistema de coordenadas, a posição deles na matriz, aquela área que se sobrepõe, ela vai usar a média das duas camadas. Então, se eu tenho... se eu tenho aqui, deixa eu até pegar, tá? Então, por exemplo, essa é uma camada, a outra está aqui. Bem nessa faixa aqui no meio, ele está calculando o que é a média para retornar ao valor. Então, ele usa, eu posso usar outros comandos, outras funções que a gente queira, mas para essa aula a gente usa a média, tá? faça um mosaico que ele demora um pouquinho. Esse está mudando um sobraninho. De forma, aqui no final a gente tem a imagem, a gente só plota o mosaico final sobre ela o vetor, tá? Da região metropolitana. Certo? Então, posso deixar esse no meio para a função do mosaico? Tá? Esse mosaico também pode ser chamado de merge em alguns programas. Outros programas têm a função, mas daí o merge ele é muito mais para o vetores, tá? Pessoal, só uma questão. Algumas pessoas que baixaram essa apresentação tipo, até umas, uma, uma não, até meio dia, era uma apresentação, era o script anterior. Quando eu fui testar aqui, as imagens estavam muito grandes, então eu inseri essas quatro linhas de comandos que é o crop, porque no slide, se vocês baixaram os slides antes do meio-dia, o crop estava depois, só que daí está demorando, quem está com a apresentação antiga está demorando por causa disso. A apresentação já foi atualizada no titia, então baixe. Por quê? Eu fiz a inversão de cortar primeiro e depois mosaicar, porque imagina aquelas duas imagens enormes, quase 600, mais de 600 mega juntando, então, estava demorando muito aqui no laboratório, então eu mudei o script só para isso, eu trouxe o crop, cortar só para a nossa área e depois fazer o mosaico, tá? Então, alguns casos que estavam com o tábua demorando, isso mesmo. Certo? O que eu vou pedir para vocês para uma visualização era, inclusive, para visualizar o mais interessante e já repetindo um processo que vocês já fizeram há duas aulas, é usar o TREMEP para fazer um layout mais agradável do que esse que é o padrão, tá? Então, eu não fiz essa sugestão de sequência, inclusive, definindo algumas classes de altimetria, umas faixas de elevação e rodem, e esse eu quero que vocês salvem e enxem na atividade de hoje, tá? A outra questão da atividade, vocês vão repetir esse processo, só que para uma única imagem, na verdade, o processo de corte, para essa imagem, 21S, 48SC, que é relacionado à declividade, só para vocês verem, não tem como vocês fazerem com certeza, é só cortar e fazer o layout, tá? Certo? E vocês vão usar como base o arquivo pedológico, vocês puxaram lá no exercício, tá? Ele vai ficar quieto, tá? O que acontece nessa atividade que a gente tirou do topodata? Ele vai variar de 1 a 6. O que acontece nessa visualização? Ele está, é... Não, ele está num padrão de 0 a 225, 255, então ele vai ficar tudo preto, tá? Por isso que a gente tem que usar o T-Met. Certo? Mas vocês conseguiram fazer o corte a partir do pedológico? É, vocês vão fazer o corte desse raster pelo pedológico. Vocês conseguiram mesmo? Não. Por quê? Qual que é o erro? O chego, a gente fez. Hã? Tem algum erro? Ó, o que vocês vão fazer? Chamar esse arquivo e vocês vão repetir o processo de corte de SRTN usando qual arquivo, qual vetor do pedológico? Então, puxa essa SRTN e puxa esse pedológico. Só que, qual que é a questão? A gente tem a SRTN com latilong WGS. E o pedológico é 31983. E agora? eu vou pedir para vocês transformarem para cá. Por isso que vários não conseguiam fazer o corte. Cadê o corte? Não tem o corte. Cadê o corte? É o exercício. Não, brincadeira. Vocês têm que buscar. Eu vou mostrar o corte para vocês. Sacar? Sacar? Não, é, ué. Flávia, se vocês ficam dormindo aí. Então, vamos lá. Esse arquivo chama decrimidade. Vamos chamar o decrimidade. A gente não pode dizer que ele é o 31983. A gente tem que informar o sistema de projeção correto para não dar problema. Então, uma das questões é essa. Informa o correto. Depois, aqui, vocês vão reprojetar. Chamando o que? Olha, eu estou criando um arquivo em que o sistema de projeção é o 31983. é o tm, o zubit 3, o wgs. Então, o mais prós de volta é esse texto, que vocês conseguem buscar na segunda aula, que foi dado. Como buscar é isso. Eu já estou fornecendo, mas a ideia é que no exercício vocês fizessem isso. Feito isso, vocês vão usar esse comando project raster, o nome do arquivo que vocês querem projetar e qual é o seu cx. Então, no project, eu posso usar o CRS dessa forma. Porque eu criei um arquivo assim ou atribua ao PR31983 esse sistema de projeção. E daí, vocês provam, ele vai dar certinho. Esse, então, project raster, ele vai reprojetar o raster em que sentido? Nessas informações de sistema de projeção. Aqui é aquele proje mais. Como assim? Olha, todo raster, vou até abrindo aqui, todo e qualquer raster, vamos pegar o o SRT. SRT. Por exemplo, eu tenho aqui exatamente isso, as informações que ele carrega. que eu informei da extensão dele, é o extend, que é quando a gente informa, quando cria. Veja que resolução, como a SRT em graus de 20 segundos, ele vem radiando a extensão. O sistema de projeção, o CRS, é esse. Então, o project raster, eu estou informando essa linha aqui. Se eu quero mudar, por exemplo, a extensão, não dá, mas a resolução eu consigo. Eu faço, em geral, a gente usa um outro comando que a gente vai usar mais pra frente que é o resumo. Então, aqui, o project eu estou mudando o quê? O CR, eu consigo fazer essa mudança do sistema de projeção. Então, agora vocês conseguem fazer o corte com o pedológico que vocês já tinham o trabalho, já tinham aberto. Não precisa achar o nome. Não precisa, você pode usar, tem que ver o nome que vocês deram no exercício anterior do pedológico pra, então, fazer essa chamada dele. Chamada. Certo? e daí eu consigo, se usar o Tmap, não ficar só preto, ele já fica, ó, bonitinho. Nesse, vocês podem consumir o script do Tmap para a decrividade usando o solo. Oi? não, acho que é mais uma pergunta dela. não, é como, foi, depois só, você criou o poder de rastro, agora, como você vai pegar o rastro? Tá. Fígula, você é, project rastro, eu vou voltar aqui a minha slide, tá? Esse, né? Isso. Aqui, ó, project rastro, decrividade, só que eu preciso criar um objeto que vai carregar o sistema de projeção. Você tem entre aspas ou mais prógenos, não sei o que, para trazer. Então, até agora, vocês conseguirem, a gente trabalhou tudo isso para a gente começar alguns comandos de rastro, que são, quando a gente usa outros programas, a gente costumeiramente gosta de utilizar. Vocês, como pegaram esse arquivo do Tmap da GMA, eu ia falar, mas está tudo preto, eu ia falar, o intervalo para fazer o layout, para vocês verem as classes até 6, é de 0 a 6, porque esse arquivo da SRTM de identidade são 6 classes, tá? Por isso que eu sabia, então, eu informei vocês, então, a hora que foi fazer o layout bonitinho, vocês colocavam os breaks de 0, 1 até o 6. Só que, a gente pode fazer com que essas classes, elas fiquem não só, assim, fiquem fixadas, classe 1, 2, 3, não, de 0 a 1, de 0 a 2, os breaks são exatamente isso, desse intervalo, de 0 a 1, ele coloca aquela cor, de 1 a 2, a outra cor, que foi mais ou menos, que é mais ou menos, essa questão, opa, do script aqui, tá? Quando coloca as quebras, né? Então, ele vai distribuindo cor dentro da palheta que é decidida no script. o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, trabalhar alguns comandos, algumas funções, que isso, para a disciplina, para nesse momento, essas são as funções mais básicas para a raça, e depois vocês podem aprofundar mais. Então, a ideia é trazer essas mais utilizadas e as mais básicas dentro do pacote raça. é claro que a gente vai ter esses comandos, outras funções, mais aprofundadas em determinados pacotes. Por exemplo, no final da aula, a gente vai encerrar a aula com uma análise multicritério extremamente simples, em que a gente, eu atribuí pesos para cada classe. Existe um método que é o AHP, AHP, que daí vocês buscam o pacote, baixam o pacote e faz a ponderação. Então, a gente está trabalhando com o pacote raça, que é o mais básico, assim como o layout, quando faz o plot e depois a gente instala os pacotes. Então, falando em funções básicas para o raster, algumas transformações que a gente usa, bastante comuns, são aquelas que a gente chama de reclassificação. A gente vai reclassificar as células. Então, se eu tenho no meu raster, igual a esse caso, cada pixel aqui, está carregando um valor numérico, em que, por exemplo, o 09, ele é o atossolo, o 08, o um pouco de zólido, e assim por diante. Então, o que acontece? Essa ponderação, a gente faz o quê? Olha, se eu tenho essa classe, eu vou pôr no valor ponderado que representa uma qualidade ou um gradiente dentro dele. Então, talvez, era um gradiente de um solo mais argiloso para um solo mais arenoso ou hidromórfico. Então, pondera-se o quê? Então, aquilo que é qualitativo vai virar numérico. E, quando a gente faz essa transformação, a gente pondera exatamente no nível em que ele seria dentro dessa qualidade. Se ela é uma escala de 0 a 1, então, em que escala seria essa? Então, isso que a gente chama de ponderação. A gente está transformando algo qualitativo em numérico. Outra reclassificação que a gente usa, isso é o material que vocês lembram, que eu só estou colocando de novo, é o que a gente chama de fatiamento, que é o que nós vamos fazer agora. O que é o fatiamento? Eu tenho intervalo, valores numéricos, em que a gente vai o quê? Fatiar intervalos que vão representar a qualidade. Então, que é isso que esse de degrividade fez, fizeram. De 0, é uma degrividade muito baixa. De 0 a 3, é baixo. De 3 a 8, baixa, e assim por diante. Então, isso a gente chama de fatiamento. E a gente costumamente faz nos dados de altimetria. A degrividade em graus, então, o 0 graus a 3 graus é aquela classe 0. de 0 a 3, a 0 a 8, é o número que foi atribuído 1. 8 a 12, é o 3, e assim por diante. Então, para você, para chegar naquela da decrimidade, ah, mas a decrimidade é nem graus, né? É, mas ali ela já foi fatiada. Outro que a gente faz de fatiamento é a ultimetria. Então, aqueles breaks, aqueles intervalos que a gente coloca no layout, a gente pode fixar. Então, ele deixa de ter um intervalo de 0 a 100, 0 a 200, para ser a faixa que é, sei lá, 1, que é de 0 a 200. A faixa, ou a fatia, que é de 200 a 400. e assim a gente vai colocando, tá? Então, são formas de simplificar. Qual que é a vantagem de fazer o fatiamento? Cada uma dessas células que carregaria números reais vão ser números inteiros e o arquivo vai pesar menos. Por isso que o arquivo da SRTM é extremamente pesado, porque a SRTM está trazendo a elevação, né? Como um número real, né? Então, 1.110.5, né? Então, cada célula está trazendo esses valores reais, considerando o bit 2 elevado a 10. Então, ele imagina o tamanho dessa imagem carregando esses números. Então, o fatiamento, as reclassificações vão permitir, quando é o fatiamento, reduzir, inclusive, o tamanho, a memória a gente já precisa usar para rodar aquele arquivo. Então, aqueles números que eram reais vão se transformar em fatias que são relacionadas a números inteiros. Então, ao invés de guardar mil células com 10 dígitos, ela vai guardar mil células com 2 dígitos no máximo. Então, reduz bastante o volume de memória, a questão de memória que ele vai ter que trabalhar. A reclassificação é, eu tenho duas classes, uma classe ela vai mudar em outra, tá? Então, aqui eu estou mostrando um caso de qualitativo, que eu tenho classe, por exemplo, caatinga, manguezal, rexinga, que vai vir a uma classe alta, alta, ela é, sei lá, altamente vulnerável, ou ela é uma alta prioridade para a conservação, não sei. A questão da agricultura, baixa, essa área de ecótamo, de contato, ela é muito baixa, então, a reclassificação vai mudar a classe, então, eu posso usar, por exemplo, quando a gente tinha aquele arquivo, lá o primeiro de uso, que ia ser a classe 1, a área com vegetação nativa, a 2, a área agrícola, a 3, área urbana e a 4, ambiente aquático. Sei lá, digamos que eu vou fazer uma análise que eu quero separar ambiente antropizado com o natural e de forma que eu preciso que fique o aquático próximo, um grau de proximidade numérica com a área de vegetação nativa, então, isso eu chamo de reclassificação. Eu vou usar uma reclassificação falando, olha, aquele que é o 4, que é o ambiente aquático, agora vai virar 2, então, eu faço essa reclassificação, eu vou mudando essas classes, então, a reclassificação em si é esse processo que eu mudo as classes, então, ou agrega ou separando, mas eu vou agregando ou literalmente mudando o nome dessas classes, tá? Então, a gente vai fazer isso com a SRTM do exercício, a declinidade, a declinidade, a... o primeiro exercício, a primeira, a primeira SRTM que a gente utilizou, tá? Eu coloquei aqui, não sei por que eu coloquei esse, mas é a SRTM 1C, né, que a gente usou, a gente vai usar ele, tá? A gente vai reclassificar de que forma, ó, a reclassificação, tanto o fatiamento quanto a reclassificação é o mesmo processo, é o mesmo comando, que eu reclassifico, dou o nome do arquivo e depois eu vou falar assim, olha, concatere nessa sequência, limite inferior, bom, limite superior e o nome da classe, limite inferior, limite superior, o nome da classe, limite inferior, superior, nome da classe. Então, é sempre o quê? É uma sequência de três números separados por vírgula e ele vai ler dessa forma. Então, se eu tiver dez classes, eu vou ter uma sequência de trinta números, tá? Sempre lembrando isso, limite inferior, superior, o nome da classe, tá? Então, vamos fazer isso aqui? Deixa eu até a cor, é... Tá? Só para vocês fazerem essa reclassificação, e essa reclassificação que a gente vai fazer é um fatiamento, tá? Ah, aqui tá certo, lá que eu vou trocar, lá que eu vou trocar, então, vou reclassificar a SLTMC, que eu chamei de C, de forma o quê? concatere, né? Faça nessa sequência, limite inferior, zero, superior, 500, deixa eu até copiar isso que tá certinho, o quê? Oi? Tem número um mesmo, como é que a professora? É que tem a TN1, ou é que tem a IC, né? É, não, daí depende do nome que vocês deram. que é aquela primeira imagem. Pode ser, pode ser a primeira segunda, então não faz. Não, na verdade não é a primeira segunda, é o mosaico. É o mosaico. É o mosaico, vocês vão ter o que fazer. É, que é, o nome que eu dei do mosaico foi, aqui, esse é o TN, mosaico. Mas eu tenho que ser esse daí, né? Não sei, você deu esse nome também. Não, esse, esse, essa parte do exercício com o nome que eu dei. Isso. Tá bom. Então, colocando essa classe, de zero a 500, vou chamar, até fica mais tranquilo, pelo, um, base, de 500 a 600, dois. Ou eu posso, inclusive, colocar o limite superior. Tá? Isso é o pateamento. O pateamento, vocês só vão ver, que é o seguinte, por exemplo, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou converter esse raster em vetor. Então, imagina se eu tivesse que converter esse, esse, o ICRTM, o mosaico, que carrega a elevação cada pixel, por exemplo, um pixel é 550 metros. O do lado vai ser 505, o outro, sei lá, 520. Então, o que que o fatiamento é interessante? Eu agrego as classes, né? Essas informações em algumas fatias, para ele virar um vetor. Tá? Então, o que que vocês vão fazer agora? Fizeram esse RTM, né? O fatiamento, né? O fatiamento, e agora vocês vão, o que a gente chama de, é, converter o resultado dessas fatias em vetor. Tá? O que que vai acontecer? Esse processo é extremamente demorado. Também. Tá? Porque a imaginação é grande. Então, a gente não vai fazer agora em sala, ou vocês podem fazer em casa, se quiserem, mas, a ideia de fazer um fatiamento é exatamente isso, você reduz o volume de informação. Então, aquilo que era, claro, se isso é importante para vocês, né? Às vezes, a função ou o que vocês vão analisar, demanda que a elevação ou que aquele dado seja em gradiente. então, o fatiamento vai fazer aquilo que é um gradiente, aquilo que é um dado contínuo em um dado discreto, né? Em classes temáticas e reduzindo, inclusive, o volume. Então, o fatiamento, né? Ela vai permitir isso. No pacote em raster, é o mesmo comando da reclassificação. Digamos que eu tenho um raster e eu errei um valor ou uma classe, eu posso fazer a reclassificação também dessa forma, fazer essa troca, tá? Então, digamos, aquele no uso eu queira fazer aquela troca que eu comentei. O ambiente aquático vira 2, o ambiente agrícola que era 2 vai para 3 e o urbano que era 3 vai para 4. Então, eu faço esse mesmo exercício, tá? Certo? Essa é a reclassificação. Fizeram? Agora que vocês fizeram, copiando o meu script, vocês vão pegar o recorte que vocês fizeram desse, da 21S48 e vão seguir o quê? Seguir um, uma forma de pontuação desse artigo que está lá no Tidia da VAR. Né? É. de 2016. Falando o seguinte, a decribilidade de 0 a 3 vai levar 1.1. Do 3 a 8, 1.2. 8 a 20, 3. 20, né? 4 e 45 a 5. Vocês vão conseguir fazer ou não? É. É. A gente vai usar essa tabela. A gente precisa fazer isso? Estou perguntando. Como que é os dados de vocês de decribilidade que eu falei para vocês? De 1 a 6. Será que não é o mesmo daqui? Não. Na verdade, não é 1 a 6. É 1 a 5. Entendeu? Esse é o método, eu estou mostrando isso da reclassificação, porque é um método que foi utilizado, que é utilizado. Se a gente pegasse a SRTM, não a SC, mas a SA, a SA, a gente ia ter que fazer esse processo de reclassificação. Então, o que acontece? A SRTM, lá no topodata, como vocês forem baixar, tem vários tipos de decribilidade. Uma que ela é em graus. eu não sei se é a SA, eu acho que é só SC, SA, OSB. Uma delas é em porcentagem. Então, se a gente fosse pegar aquele arquivo, ia ter que fazer a reclassificação dessa forma. Eu já entreguei pronto, para a gente diminuir o tempo do que a gente precisa fazer. Certo? Vamos lá, então? Seguindo aqui, é... Oi? Pode estar melhor, porque é minutinho. Hã? Não, não sou... Eu sou... Eu tenho que explicar a conta de 0 a 500, eu tenho que explicar aí. Não o que você mandou não é mesmo, né? Que mesmo? Não, não. Não, pode ser... Então, qual que é a diferença? Esse daqui eu estou criando classes numéricas. 1, 2, 3. O outro script era assim, de 0 a 500 a 500. Então, eu estou falando o limite máximo. Então, é a classe que você quer atribuir. Mas eu coloco isso daí, né? Pode pôr. Tá bom? Certo? Então, só para mostrar para vocês que esse processo de fatiamento, principalmente para arquivos que têm... São dados contínuos e um volume muito alto, a gente faz isso para facilitar a análise. O que a gente vai fazer? Eu estou correndo mesmo, porque a gente já está com cinco horas. a gente vai entrar na parte que eu acho que é mais interessante para a maioria de vocês, que é a álgebra de mapas e análise multicritério. O que é a álgebra de mapas? É a gente fazer operações de soma, divisão, multiplicação com os mapas. E a gente só vai conseguir fazer isso usando o quê? usando o raster, tá? Porque a gente poderia fazer isso com o vetor. Hein, pessoal? Somar mapas com o vetor? Sim ou não? Por que não? Então, a gente faz exatamente isso. Vira numa grade, na grade, no raster, porque daí todos vão ter o mesmo tamanho de célula. Então, eu consigo exatamente calcular para cada quadrado daquele, para cada célula, o que eu preciso. Por quê? Por exemplo, se eu vou pegar o mapa de solos, ele vai ter limites distintos, o mapa de uso que vai ter limites distintos, o mapa de integridade que vai ter limites. Então, fica complicado eu fazer, poderia fazer pelos comandos que o Vitor falou hoje? Hein, pessoal? Poderia ou não? Vocês já assistiram o que o Vitor explicou? É possível? Então, é possível? O que ele explicou para vocês agora? Oi? juntar o atributo. A juntar o atributo. Então, eu poderia ou não fazer por isso? Não vai igual. A gente geraria um volume também muito grande de dados. Porque daí, se a gente for fazer combinações, os joins, essas coisas, eu vou criando. Cada vez que eu fizer, eu vou criando. Vou criando até ficar uma coisa que eu não... Então, uma das vantagens de trabalhar com raster é fazer a algenda de mapa, somar as informações que tem em cada uma dessas camadas. Posso fazer? Imagina que esse secorte ficaria N fatorial. Digamos, o latossolo, ele vai estar... uma área com vegetação nativa que vai ficar sobre o latossolo é uma classe. Se ela sobrepõe com o solo idomórfico é uma outra classe. Daí, eu venho com a informação da declividade. Se a declividade for 0,3, eu já crio mais outra classe. Então, eu vou cada vez mais criando feições e arquivos que a gente fica confuso. Então, a algébida de mapa não. Todo mundo tem o mesmo tamanho, o mesmo número de células. e a gente vai ver o quê? Como essa célula se sobrepõe. A ideia é como se cada célula uma em cima da outra a gente pode somar esses números já que elas são matrizes. Então, a algébida de mapas nada mais é do que aquilo que a gente viu no ensino médio ou quem fez a parte de GV e SPCT vezes engenharia a soma de operações com matrizes. Mas, para isso, precisa ter o quê? Todos os SACERS com o mesmo tamanho. Então, essa que é a questão. O que mais demora na algébida de mapas e na análise de multicritério é dizer o seguinte, é dizer o seguinte, não, preparar o dado para ele entrar. Porque na algébida de mapas é uma única linha de comando. Então, eu vou, sei lá, se eu quero somar fatores de declividade com o tipo de sol para ver a fragilidade de um terreno é só pegar os dois e soma. Já deu. Ou o título da média. A mesma coisa que a gente vai fazer na aula que vem, que é um sistema muito remoto, que nada mais é que uma algébida de mapas, o NDVI é somar duas bandas e dividir pela diferença dessas duas bandas. É basicamente uma algébida de mapas. Então, a algébida de mapas ela vem sendo usada há muito tempo e dentro de uma das possibilidades que a gente tem para essas análises com Rasser é o que a gente chama de análise multicritéria. Por que é multicritéria ou multicriterial? Cada feição ou cada classe temática, cada layer, então, se eu tiver a pedologia, tiver, a forma do terreno, tiver distância da hidrografia. Então, isso são as minhas camadas ou os meus layers. Cada classe dentro dessas camadas vão ter critérios diferentes. A gente começa o que? Ponderar. Por isso que ela chama multicritéria. A gente vai fazer a mais simples de todas seguindo um exemplo desse trabalho que eu coloquei lá no Tidia que é uma análise multicritéria bastante simples. existe uma que é muito utilizada, mas eu não trouxe porque a gente entra mais um pacote essas coisas que estava dando pau nos pacotes, que é a HP que eu comentei com vocês, mas a gente vai fazer esse mais simples e tem quem precisar fazer as mais complicadas. Então, vamos lá. qual que é a ideia? É essa análise ou a gente vai fazer essa análise seguindo esse trabalho de fragilidade potencial e fragilidade emergente. Então, a ideia de fragilidade potencial daquele terreno é somar, é o seguinte, eu vou classificar a questão de curiosidade, então eu teria que ter um mapa de clima que a gente não vai colocar. a gente só vai usar a declividade e a pedologia colocando o que? Ponderações para as características temáticas, para as informações das classes temáticas. Essas características qualitativas levam pouco, pesos, que varia de 1 a 5. Então, a soma desses fatores vai dar fragilidade potencial. Então, se uma classe de declividade que é pontuada de 0, de 1 e a pedologia 1 ela tem o que? Uma fragilidade potencial muito baixa, quer dizer, ela é menos suscetível a uma ilusão. E a emergente seria ponderar as classes de uso e ocupação da Terra, que eu já trouxe para vocês. naquele arquivo de uso, vocês se transformaram em raster aquela classe fragilidade. Lembra? O primeiro exercício que a gente fez foi isso. Então, a gente já tem esse arquivo lá pronto. Então, vamos rodar ele? O mais demorado é preparar o arquivo. Vamos lá, então, o que acontece aqui? se eu seguir aqui, a fragilidade potencial é 3 por conta do peso da pluviosidade que eu já busquei para a nossa área, nessa área que vocês, que tem os arquivos que são dos exercícios. Então, tomem cuidado para copiar o meu script porque esses arquivos são do exercício que vocês fizeram. Essa região do uso e do tipo de solo da pedologia é uma região lá do da base do Médio Mogi perto da Estação Ecológica de Jatay. E lá, a pluviosidade vai ser ponderada como 3. Ah, como que eu sei esses pesos? Peguem o arquivo lá do do artigo. Então, a declinidade, a pontuação está aqui. Então, plano é 1, suado do lado é 2, um do lado é 3, forte do lado é 4, montanhoso, escarpado é 5. Aqui é exatamente as pláticas que a gente tem do arquivo da SRTM que eu trouxe para vocês. Então, se a gente considerar essa fórmula, essa algega de mapas para criar o mapa de fragilidade é exatamente isso. Cada camada vai ter o seu peso, inclusive, se eu quiser dizer a coisa, se eu quiser não. Se na pesquisa fosse, olha, a declinidade ela é mais importante, ela é o dobro, é duas vezes mais importante que a pedologia, a gente pode fazer isso, que daí é um método AHP, que a gente nem vai ter muito tempo para fazer isso, mas acho que tem uma, as duas pessoas vão trabalhar com multi-critério, e a gente conversa com calma, eu explico, nesse plano dos finais de aula, quando for trabalhar os projetos. então, para a luminosidade aquela região já é 3, então já estou trazendo essa informação, a declinidade é o arquivo de declinidade que vocês trabalharam, e a pedologia é o arquivo de pedologia que vocês trabalharam e que aquela comuna do rádio, do vetor, que vocês rasterizaram, converteram para raster, aquela classe, aquele campo, já é a ponderação, tá? certo? Vamos lá então, então aqui, a fórmula basicamente é essa, 3, da curiosidade, o arquivo de declinidade que vocês reclassificaram, que a gente tem ali, e a uso, o solo, a pedologia, o raster dele, somem ele, que vai dar, já vai dar o resultado. Todo mundo deu esse, falando, o que ele fala assim, que os dois, ao comparar os dois raster, eles não tem o mesmo número de colunas, não tem o mesmo número de linhas, ou o sistema de projeção é o mesmo. Daí, o que a gente tem para fazer isso? Significa o quê? que esse raster, que o número de colunas não é o mesmo. Então, se eu for sobrepor, eu vou ter, digamos, se o, muito, está sem energia, não é? Sem luz. então, o primeiro, é esse raster, cada quadrado dele é uma célula, então, digamos que esse daqui é da pedologia. O vermelho é da equilibridade. Então, pode ser que eles estejam, não estão justapós, não estão batendo, então, o que vai ter que acontecer? Os dois vão precisar ser iguais, eles precisam ser idênticos. Em que? Número de células, então, número de linha, número de coluna. ou o tamanho dessas células são diferentes. Como que eu sei que é isso? Primeiro, pelo recado que a gente recebeu ou colocando simplesmente isso, só para vocês verem. Confiram também, a resolução do declinividade é 28.8. O número de células aqui, e número de coluna, de linhas, colunas e células e a resolução dele. Se a gente pegar o solo ou o que vão ser chamados de pedologia, sei lá, ó, 30 a 30, número de linhas, colunas e células. Então, elas não estão iguais. Então, quando não estão iguais, aqui, ele não consegue rodar. Daí, não, então, a gente não consegue fazer nada de áudio de mapa se as duas, se os dois ou três rácidos têm características diferentes, são diferentes. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer um comando, vai rolar um comando para o exemplo. Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar para o programa, vai dizer o seguinte, olha, eu quero que esse arquivo, aqui está, vamos lá, esse arquivo, então, o meu arquivo de declividade tenha as características do pedologia pelo método que é, são aquelas mesmas funções, são as funções similares que foi feito para o georreferenciamento e que essas funções vão ser dadas em tercolação? Não sei, acho que a gente não vai entrar ainda com ela, não. As funções, não. Não, não. Mas são funções para poder fazer o quê? Ela vai começar a reamostrar o raster de forma que vai fazer o seguinte, olha, se esses quadrados são diferentes, se as células estão de tamanho diferentes, eu vou criar uma nova com o mesmo tamanho e eu vou fazer uma análise pelo método bilinear, então, eu vou pegar tanto na linha quanto na coluna e retornar o valor. Então, a gente vai falar nele de modelo. Então, nos modelos eu explico com calma esses métodos. Então, vai retornar o valor para a célula, mas que célula? Do arquivo de atividade com os mesmos, com as mesmas configurações da pedologia. Poderia fazer o contrário? Poderia. Então, eu tenho que decidir qual dos arquivos que vai ser, qual do ráser, vai ser o molde para transformar ele ou outro nas mesmas características, para eles ficarem idênticos em suas extensões, em seu tamanho de célula, no número de colunas e no número de linhas. se for coisa de 0,05 de diferença na resolução do pixel, ele não consegue rodar. Então, sempre tem que recorrer a esse comando. Tá? Professor, e quanto você sabe qual que tem que receber? Você escolhe, mas eu estou... eu... Você escolhe o que tem, sei lá, maior número de sublinhas, maior número de colunas para atuar para o outro ou... Então, nesse caso, por que eu estou escolhendo a pedologia? Porque ele veio no vetor. Então, ele tem o número de... A resolução da célula é zedada. É 30. O outro é 28,8. Então, eu começo... Então, é uma forma. Ou ainda, eu vejo quais... Aqui são duas... Dois tases. As algeiras de mapas, a gente usa várias. Então, a gente vai ver quais... O que a gente está usando na maioria. É que, nesse caso, veio o propositadamente diferente. Mas, quando a gente faz a conversão de um vetor para a raça, todos vão ter o mesmo tamanho. Então, a gente não tem tanto esse problema. Então, a gente vai pelo que a maioria tem. Como eu sei que... Sei não. Eu mostrei para vocês na hora que a gente chamou o arquivo e teve as características. Um é 30, o outro é 28,8. Para calcular a área, para fazer esses cálculos de unidade, a área, a distância, o que a gente precisa fazer é melhorar o número redondo, não o real. Melhorar o número inteiro para não dar tanto distorção. Já dá um pouquinho de distorção, mas dá o mínimo de precisão possível. por isso que a gente colocou a pedologia, porque a resolução do pixel é 30 e daí vocês podem rodar que vocês vão ver que deu certo. Certo? Vamos lá aqui, rezando, por exemplo. Então, ele está aqui, o resultado. Isso já é um mapa de fragilidade potencial desse terreno. Certo? Deseja até, aqui é uma área pequena, mas já é um resultado para o artigo. Se vocês fossem fazer com a área de estudo que vocês... Você que vai usar o anticritério. Eu estudei mais um artigo que tinha a ideia de usar o anticritério quando a gente ainda não tinha. Vai ter que estudar. A Eloa vai usar, né? Então, já é um começo do anticritério, certo? Por esse artigo, a gente teria a fragilidade potencial pensando só em deglubiosidade, né? Degrilidade e tipo de som. A emergente significa o quê? O quanto uso da terra também altera essa fragilidade. Então, a gente poderia o quê? Inserir um outro, uma outra informação que é o uso que vocês já também trouxeram no exercício. Então, para calcular a fragilidade emergente, a gente... Fragilidade potencial mais o uso. Se der o problema também, façam o exemplo. Tá? Na trigo. Se der o mesmo problema. Então, rodem a fragilidade emergente e se der o problema, é o exemplo. Conseguiram rodar? Ó, esse uso 2000, raster, é o exercício, é o terceiro vetor que vocês transformaram em raster. Vão lá e vejam o nome dele. Tá? Tem que ser o nome exato. Então, isso é a alxabeta de mapa. Veja que a gente está somando mapas. Tá? Quando a gente começa a ponderar as classes dentro das camadas e comparar uma com a outra, a gente entra na análise multicritérmica. Tá? que eu não coloquei porque a gente está com um problema nos pacotes. Também eu não tive tempo para finalizar essa parte. Porque esses exercícios mais aplicados a gente também tem que estar adequado com vocês. Conseguiram? Não. Está muito rápido? Professor, ele está dando também que está com uma resolução diferente. Faz o exemplo de novo. Só que daí, primeiro, o objeto que está lá é esse uso, o vírgula, a pedologia. Então, padroniza todos para a pedologia. Todos para a pedologia. Na verdade, na verdade, eu acho que eu falei errado para vocês. Eu acho que é do exemplo. Agora eu vou entender. É do exemplo. É o uso. Aquele primeiro uso que vocês transformaram. Porque aqueles, vocês usaram o ID, de fragilidade, não é? No exercício, o campo foi classe, não é? É. Tem que ser o que tem a fragilidade. Por isso também está dando... Porque provavelmente... É só o uso que vocês chamam. Não é o exercício. É o exemplo que eu dei que era a fragilidade, não é? Então, pega o nome lá que eu acho que esse uso o RAS. Vamos lá? Foi? Foi. E aí, se não for, faz o exemplo. Daí, nesse caso, é o rené. Não é se foi agora. Não, é se não foi. Não, é se não foi. É isso. E aí, o que acontece aqui? Esses valores, se a gente for... Conseguiu não, vou dar? Sim. Ó, quem contou vai dar mais ou menos essa resposta, vai dar o visual dele. O projetor mudou um pouquinho as cores, mas é mais ou menos isso que vai acontecer. Deixa eu só mostrar para vocês, o que cada coisa classifica, o que significa? Quando a gente quer saber os valores que tem aqui, a gente coloca, chama o arquivo, propriedade emergente, fragilidade emergente, e eu tenho aqui, ó, os valores que é de zero a quase 18. O que isso significa para mim? Não sei. Só se eu vier aqui no arquivo, ó, na tabela dela, né? E eu tenho, ó, um 4 muito baixo, a 05, a 08, baixa. Daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a fatia. Vou fatiar. Dizendo o seguinte, ó, de 0, não, de 0,4, de 0 a 0,4, vai ser 1, 0,5 a 0,8, 2. Daí, assim, eu vou fatiando o meu mapa. Obrigada. O que vocês vão fazer, ó? Depois que sai daqui, vocês tiveram esse resultado, veja que ele vai variar de 6 até 17. O que a gente vai precisar fazer? Essas classes de fragilidade emergente. Então, a gente vai fazer o quê? Roda o comando de fatiamento. Tá, ó. Esse último comando aqui. Reclassificar. Fragilidade emergente. Então, eu vou falar o seguinte, ó. De 0 a 5, a classe é 1. De 5 a 9, é 2. De 9 a 3, 13, é 3. De 13 a 17, é 4. De 17 a 25. Seguindo aquela tabela, aquele quadro lá do artigo. Aquele método. Então, é até interessante a gente sempre seguir algum método para fazer esse fatiamento no final. Por quê? Ele vai somar um 3 com 4 com 1, vai dar um número que não precisa, porque a gente talvez não tenha um significado. Mas, na hora de fazer o fatiamento, a gente consiga entender. De 0 a 5, é muito baixa. De 5 a 9, baixa. De 9 a 13, moderada. De 13 a 14, alta. De 14 a 20, muito alta. É isso, né? Daí, depois disso, o que a gente faz? Converte em vetor e a gente pode fazer um join de tabela. Em que eu tenho o meu identificador 1, 2, 6, 4, 5 com a classe temática. E acabou. Dúvidas? Vocês vão deixar assim? Só? Não? Um outro ponto que a gente precisa fazer. Converter. É a mesma coisa aqui. Você pode converter para vetor. Então, eu estou deixando o comando de conversão de raster para polígono para vocês fazerem, porque ele é demorado. Tá? E vocês podem também salvar esses arquivos. Né? Então, basicamente, a aula é essa. Ó, eu acabei. Tá? É... Na aula passada, vocês aprenderam a salvar um... Um vetor. E agora, vocês podem salvar esse raster dessa forma. Tá? Que é o seguinte. O comando é para salvar. Sempre o primeiro objeto é o objeto que está no r, vírgula, o nome do arquivo, ponto, a extensão, que é ponto típico. Tá? E aí, vocês conseguem salvar toda e qualquer raster que vocês fizeram. Tá? Então, se vocês quiserem salvar aquela decrimidade que foi fatiada, salvem e coloquem os scripts na atividade de hoje para entregar o exercício. Tá? Tá? Eu tive um F aqui. Eu tive um F aqui. Tava dois. Tava dois. Tava dois. Tava dois.